A afirmação do espírito olímpico deve ultrapassar as fronteiras do esporte. O Brasil é um país onde expressões culturais as mais diversas, inclusive no campo religioso, tem o seu espaço e a sua vez. Essa capacidade de culturas diferentes conviverem de forma respeitosa é uma das principais mensagens que as Olimpíadas e as Paralimpíadas afirmam como exemplo para a humanidade. E nós temos de nos esforçar para não perder esse espírito de tolerância cultural e também de tolerância e de convívio com opiniões diferentes. Todos os olhos do mundo estarão voltados para o Brasil. Estamos preparados para atender as mais elevadas expectativas durante os Jogos. Trabalhamos muito para isso. Contamos com a conhecida hospitalidade e alegria do povo brasileiro. Assim, seremos, sem sombra de dúvida, nós, o povo brasileiro, os melhores anfitriões que as Olimpíadas já conheceram. Tchau! Vamos lá.